Olá, professores! No Minuto BNCC de hoje, vamos falar sobre a competência, trabalho e projeto de vida. Para que o aluno compreenda o mercado de trabalho e possa fazer escolhas que sejam pautadas em ética, em compromisso, em cidadania. Para isso, a sugestão que eu deixo de trabalho nas escolas é que seja feito, por exemplo, o Dia das Profissões, onde os pais possam ser convidados para ir até a escola para falar sobre as suas profissões e que diferentes atores possam ser convidados da cidade, por exemplo. Que veterinários, servidores públicos, professores, enfermeiros, médicos possam ser levados até a escola para fazer uma roda de conversa com os estudantes. E que, a partir disso, ocorram trocas entre alunos e ex-profissionais para que os alunos compreendam também quais são os tipos de profissões que existem, como é que está a inserção do mercado de trabalho desses estudantes hoje em dia, de acordo com as necessidades também de cada cidade. Essa é a dica de hoje do Minuto BMCC.